O Silvio, alguns convidados têm uma dica ou técnica para provocar a catrepsia positiva paralisia do sono? Tive uma patrocinada provavelmente pelo meu amparador em 2019 e até hoje não mais consegui. Tem uma dica simples aí, Silvio. Eu acho que os meus amigos também talvez possam dar algumas outras dicas, mas que é você, você vai deitar ali, tranquilo, e deixa seu braço, seu braço físico aqui, né, levantado. Vai deitar e deixa seu braço levantado. Se você conseguir ficar meio de lado, com o braço levantado, ou em decúbito orçal, né, barriga para cima, com o braço levantado. E vai dormir, deitar para dormir mesmo, aplicando aquelas técnicas que eu falei de você manter a consciência e tal. Daqui um pouquinho você pode vacilar um pouco, você precisa começar a deitar e seu braço cai. Nessa de seu braço cair, você pode ter aquela sensação de falsa queda, que acontece porque você estava se afastando do corpo físico e você volta muito rápido. E pode acontecer também de você estar quase dormindo, começou a entrar no estado epinagógico, seu braço caiu e você entra nesse estado de catalepsia projetiva, de paralisia do sono. Já deu certo comigo algumas vezes, então por isso estou indicando aqui. Agora, rapaz, muita gente não quer ter catalepsia projetiva e você está procurando isso, mas realmente é... Era isso que eu ia comentar. Gente, parabéns, porque eu fujo. Mas é uma vontade de voar. Tem uma dica que talvez possa ajudar. Uma coisa bem legal para fazer, que às vezes acontece, você mudar a sua rotina. Quando você está acostumado a dormir no mesmo horário, à noite, o que acontece? A catalepsia projetiva vai acontecer no momento em que você entra no estado mais e mais relaxamento. Então, a gente acaba perdendo a lucida, a gente acaba apagando antes de chegar nesse estado. Quando você às vezes deita durante a tarde ou você muda o ambiente que você está, às vezes isso facilita você não apagar, criar aquela condição assim, vou deitar, o corpo já entende que você tem que apagar. Pode ajudar. Outra técnica que também o pessoal utiliza muito é despertar. Quem tem facilidade para dormir, coloca o despertador para você acordar durante a madrugada, desperta, fica ali, vai no banheiro, fica uns minutinhos acordado, e volta a dormir fazendo os exercícios de circulação, exteriorização de energia e de respiração. Aí você tem mais facilidade para entrar nesse estado alfa de consciência. Então, facilita, às vezes, são técnicas que podem ajudar você a ficar desperto até chegar nesse estágio, que é um estágio bem avançado já, quando o teu corpo já está começando a sair. Tá bom? Algumas dicas aí que podem funcionar. Uma das coisas que eu percebo, assim, é que a nossa consciência, ela é quem manda no pedaço, tá? Então, assim, quando você traz a tua lucidez para o teu dia a dia, seja para o momento que você vai dormir também, então, essa vontade, lembra que foi comentado aqui do início, na vontade, então, você colocar isso como premissa básica. Então, antes de dormir, eu vou fazer determinados exercícios energéticos, vou cuidar, vou observar a minha respiração, vou ver o meu padrão respiratório, e você começa a mandar esses comandos, né, para o teu cérebro, e aí o teu subconsciente vai assimilando aquilo ali. Então, é uma questão de praticar mesmo durante vários dias, todos os dias, naquele mesmo horário, você vai lá e faz, entra em meditação, e aí depois você vai e deita, e começa esse processo de mandar para o teu cérebro essas ideias, ó, vou sair, quero entrar no processo de catalepsia. Então, porque aí o nosso cérebro, ele é bem poderoso nesses momentos, assim, ele realmente vai despertar, né, ele realmente vai fazer com que isso aconteça. Então, é uma dica que posso deixar aí para vocês. Bom, eu não tenho nenhuma técnica para catalepsia projetiva, porque é um momento muito desagradável, eu particularmente não gosto muito, mas o Fernando comentou sobre colocar o despertador às três horas, ou num período de seis horas de sono, no quatro horas, e você coloca o despertador. Já aconteceu várias vezes comigo, de eu despertar sem esse despertador programado, e quando eu retorno para a minha cama, depois de ir no banheiro beber água, eu fico em catalepsia projetiva, mas eu nem me atentei, que era uma possível técnica. E, particularmente, eu não gosto. Eu gosto mais de sair em projeção acital sem essa catalepsia projetiva. Então, não tenho técnica, não. Ô, Samuel, o Silvio ainda coloca aqui, né, que tive uma patrocinada, provavelmente, pelo meu amparador. Teve uma catalepsia patrocinada. Olha, Silvio, eu não sei se foi um amparador, não. Estou achando que é o obsessor que está patrocinando. Pois é. Pois é. Amparador fazer isso com a gente é meio complicado. Muito bem. Mas, depois que as pessoas descobrem que catalepsia é um passo para ter a experiência lustra, e acontece de parar mesmo as catalepsias, de quem tem elas espontaneamente, né? A Angelita, aqui, ó. A Angelita, aqui, ó. A Angelita, aqui, ó.